Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri é um eu 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 Tenho a cara dando tudo, então você não pode falar de mim. Dos... Você a mão fazendo isso e te falando seus amigos? Você fala sobre isso e eu fazendo isso? Ae! T vê aí... Ae, você fala dos meus amigos... Você tem problema, vamos lá, vamos lá, vamos lá e aí Aí você se torna, vamos lá e vamos lá Muitos ouvintes nós estão fazendo isso, vamos lá Vamos lá, vamos lá! E ae, você fala, fala... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto